Veja só essa história inusitada, um homem foi flagrado em cima de um carro numa das principais avenidas de Presidente Prudente. As imagens repercutiram nas redes sociais e não foi imprudência. O dono do carro disse que no semáforo o homem tentou abrir as portas do carro e acabou subindo no veículo. Sem saber o que fazer, o motorista acelerou até a delegacia onde o caso foi registrado. A Secretaria de Mobilidade Urbana também fez um BO depois do flagrante registrado pelas câmeras de radares.